Olá pessoal, meu nome é Débora Rodrigues e estamos começando hoje mais uma aula do Educar em Casa e a aula de hoje é de língua portuguesa para o nono ano. O assunto de hoje é pronome relativo. O que são pronomes relativos? São aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a ele, substituindo-o no início da oração. Como no exemplo, o jogo será no domingo, o jogo decidirá o campeonato. Reunindo as duas orações em um só período composto, nós temos o jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Nós temos aqui o que, que está substituindo, no caso, uma outra oração e faz com que esses dois períodos se tornem apenas um período. Observe que, nesse exemplo, a segunda oração se intercala na primeira, pois o pronome sempre tem que ficar próximo do seu antecedente, como no caso aqui o jogo, que é o nome, e o pronome que, que fica próximo ao antecedente em que ele está fazendo referência. Por que saber por que estudar um pronome relativo? Conhecer o papel desempenhado pelos pronomes relativos é importante porque esses pronomes exercem um papel fundamental nas relações de vínculo e de coesão entre as partes da frase. Sua identificação na estrutura da frase é um pré-requisito para o estudo das orações subordinadas adjetivas que nós vimos nas aulas passadas. Pronome relativo. Eles podem ser variáveis e invariáveis. Nos variáveis nós temos o, a, qual, o qual ou a qual, os quais ou as quais, cujo ou cuja, quanto ou quanta, que pode variar em número e em gênero também, invariáveis como que, quem, onde e aonde, que não vai variar. As características e empregos dos pronomes relativos. A dupla função dos pronomes relativos. Os relativos caracterizam-se pelo duplo papel, que simultaneamente desempenham na estrutura da frase. Substitui um termo antecedente, pode substituir um nome ou um pronome, e também inicia sempre uma nova oração. Ele vai exercer essas duas funções, de substituição e de iniciar uma outra oração, marcar o início de uma outra oração. Como na frase a seguir, vocês que sempre nos criticaram, agora pedem nosso apoio. Nós temos aqui a primeira oração, que é a oração principal, agora pedem nosso apoio, e a segunda oração, que é a oração secundária, que é a oração subordinada, que sempre nos criticaram, que é uma oração explicativa. Nesse caso aqui, o pronome relativo está exercendo as duas funções, tanto de anteceder ao nome, que é no caso vocês, como também de iniciar uma nova frase, uma nova oração, que aqui, que é uma oração subordinada, que sempre nos criticaram. O pronome relativo precedido de preposição. Em certos casos, é necessário introduzir uma preposição antes do pronome relativo. A preposição a ser empregada é geralmente exigida por um verbo ou por um nome, nome presente na oração iniciada pelo relativo, como na frase, não é esse o lugar a que eles se referem, ou em que eles se referem. No caso aqui, nesse caso aqui, a gente utiliza antes do pronome relativo a preposição a. A preposição que, pronome relativo, referem que no caso é verbo, então por isso a preposição a é exigida pelo verbo, referir, referir-se a alguma coisa. O relativo que, quanto a esse pronome, deve-se observar o seguinte. Primeiro, pode ser empregado para retomar palavra que designa pessoa ou coisa e é substituível por o qual, a qual, os quais e aos quais. Como no exemplo, conheço a cidade que você visitou. Se eu substituir por qualquer um desses pronomes, eu tenho conheço a cidade a qual você visitou. Então, se eu consigo fazer a substituição, eu tenho aí um pronome relativo. B, pode ser empregado nos casos em que não há exigência de preposição, como no exemplo anterior, ou depois de preposição de uma única sílaba, a, com, de, em, ou por, como no exemplo. É muito valiosa a amizade das pessoas em que confiamos. Quem confia, confia em alguém. Mais uma vez, exige antes do relativo a preposição por conta do verbo. C, se a preposição tiver mais de uma sílaba, como perante, sobre e etc., o relativo que deve ser substituído por o qual ou a qual, os quais ou as quais. Como no caso do exemplo aqui. A notícia segundo a qual ele havia viajado é falsa. Como eu tenho aqui uma preposição que tem mais de uma sílaba, eu posso substituir esse pronome relativo por o qual ou a qual, ou os quais ou as quais. O relativo que pode ter também como antecedente, um termo retomado. Os pronomes demonstrativos, como o, a, os e as, como nos exemplos abaixo. Dentre as propostas, escolhi as que mais interessavam a escola. Ou, quando está nervoso, ninguém entende o que ele fala. O pronome demonstrativo as, aquelas ou o, aquilo, sempre referindo a um demonstrativo. No caso, o, aquilo e as, aquela. O relativo quem. No caso do pronome relativo quem, só pode ser empregado quando o antecedente nomeia uma pessoa ou um ser personificado, como no exemplo. Estes são os atletas a quem entregaremos o prêmio. Esse quem está se referindo a uma pessoa. Então, quando eu estiver me referindo a uma pessoa, eu utilizo o pronome relativo quem. No outro exemplo, desejo esclarecer que não foi ela quem nos prejudicou. No caso, ela, que é um pronome, eu estou me referindo a ela. Então, mais uma vez, eu utilizo o pronome relativo. O funcionário a quem entreguei o envelope faltou hoje. Mais uma vez, me referindo a uma pessoa, eu uso mais uma vez o pronome relativo quem. O pronome relativo cujo ou cuja. Esse pronome sempre estabelece uma relação de posse e é empregado entre dois substantivos. Como no exemplo, serão atendidas as pessoas cujos nomes constam na lista. Nós temos aqui dois substantivos, pessoas e nomes. Então, quando eu coloco sempre esse pronome relativo entre dois nomes. Pessoas cujos nomes, nomes das pessoas, ideia de posse. E função sintática desse relativo é de adjunto adnominal, porque ele vem sempre de junto de um nome. Sempre entre o nome. O pronome onde ou aonde. Essas duas formas de pronomes relativos só podem ser empregadas para indicar um lugar. E tem usos diferentes, como no exemplo, onde indica lugar em que. Como no exemplo, visitarei a cidade onde nasci. Ou seja, visitarei a cidade em que nasci. E aonde indica lugar a que. Conheço a cidade aonde você irá. Conheço a cidade a que você irá. Aquela cidade que você irá. Relativo quanto ou quanta. A palavra quanto e suas variações funciona como relativo quando é empregada depois dos indefinidos tudo. Ou todos, toda, ou tanto, ou tanta. Você fará os exercícios tantas vezes quantas forem necessárias. No outro exemplo, ele já comprou tudo quanto precisará durante a viagem. Então, nesse caso, vai funcionar como relativo porque ele vem depois dos indefinidos. No caso do cima, vem tantas e tudo. Os pronomes relativos podem ser que, quem, qual, onde, cujo e quanto. Quando eu tenho aqui na frase, comprei um carro. O carro é lançamento. Eu coloco o pronome relativo que. Comprei um carro que é lançamento. Estou me referindo ao nome, mas eu não estou me referindo a uma pessoa. Então, o pronome usado aqui é o pronome que. Que eu posso substituir por o qual. Toda vez que eu substituo por o qual, então, o pronome que entra na frase é o pronome relativo que. Outro exemplo. Comprei um carro novo. Gosto muito do carro novo. Comprei um carro novo. De que? Gosto muito. Eu tenho sempre aí uma preposição, porque eu estou me referindo a um verbo. Então, quando eu faço referência ao verbo, eu tenho aqui um de que. Sempre uma preposição antes do relativo. Do qual? Pode ser substituído. Conheço uma menina. O pai da menina é delegado. Conheço uma menina cujo pai é delegado. Como eu estou me referindo a uma pessoa, entra aí o pronome relativo cujo. A função do pronome relativo. Para sabermos a função sintática que o pronome relativo vai desempenhar na oração, basta substituí-lo por seu antecedente. A palavra que é substituída pelo pronome. E verificar que função ela teria na oração adjetiva. Como no exemplo. Gostei do vestido que você estava usando. Você estava usando o vestido. Então, aqui nesse caso, é só substituir pelo termo antecedente e saber a função em que ele exerce. No exemplo acima, vestido, que seria o objeto direto da oração adjetiva. Portanto, o pronome que tem a função de objeto direto. Se ele substituir, no caso aqui do vestido, e essa palavra exerce a função de objeto direto, automaticamente o pronome relativo que, depois de substituir, ele vai exercer a mesma função de objeto direto. Comprei o vestido que estava em liquidação. O vestido estava em liquidação. Nesse caso acima, vestido seria o sujeito da oração adjetiva. Assim, a função do pronome que é de sujeito. Comprei o vestido que estava em liquidação. O que estava em liquidação? O vestido. O que está fazendo uma referência em substituição aqui, em a vestido. Que exerce a função de que? De sujeito. Então, o que exerce a função também de sujeito. A loja em que comprei o vestido estava em liquidação. Comprei o vestido na loja. No exemplo acima, na loja, seria um adjunto adverbial de lugar. Portanto, o pronome que, nesse caso, vai funcionar como adjunto adverbial de lugar. Porque eu digo em que, ou seja, o local onde eu comprei o vestido foi na loja. Então, adjunto adverbial de lugar. Os vestidos, cujas cores eram mais atraentes, foram vendidos logo. As cores dos vestidos. Pronome relativo está se referindo às cores dos vestidos. Então, fica. Nesta oração, 12 vestidos seriam adjunto adnominal. Assim, a função do pronome cujas também é adjunto adnominal. Porque está adjunto do nome vestidos. Essa é a garota que nós vimos na TV. Nós vimos a garota na TV. Mais uma vez, fazendo referência ao nome. No caso acima, a garota seria o objeto direto da oração adjetiva. Assim, a função do pronome que é de objeto direto. O livro de que preciso é este. Preciso do livro. Mais uma vez, nesta oração, o livro seria um objeto indireto. Assim, a função do pronome que é de objeto indireto. O livro de que preciso, objeto indireto. Voltarei a ser a boa aluna que eu era. Eu era boa aluna. No caso aqui, o pronome relativo que, acima, vai ser predicativo do sujeito. Porque ele se refere a boa aluna e boa aluna também exerce a função de predicativo do sujeito. Pronome relativo cujo. Pronome relativo cujo é empregado em circunstâncias diferentes dos demais pronomes relativos. Ele liga dois termos, estabelecendo entre eles uma relação de posse. Marcelo, cuja causa foi reformada, quer comprar móveis. Desmembrando as orações, nós vamos ter Marcelo quer comprar móveis. A casa de Marcelo foi reformada. Na frase anterior, a expressão de Marcelo, que o pronome cujo substitui, é um adjunto adnominal. Com o pronome cujo, sempre acompanha um nome. Sua função é de adjunto adnominal. Sempre o cujo, ele vai acompanhar um nome, ele vai fazer referência ao nome. Então, ele sempre vai ter a função de adjunto adnominal. O pronome relativo cujo é variável e vai concordar em gênero e número com o termo que sucede. Se for masculino ou feminino o termo, ele concorda. Cujo ou cuja, cujas ou cujos. Nunca há artigo após o pronome cujo. Eu não falo cujo ou, cujo há. Nunca tem artigo após esse pronome. Pronome relativo onde. Pronome relativo onde é empregado somente para indicar um lugar concreto. Nunca numa situação. A escola onde estudo é excelente. Estudo na escola. Então, eu estou indicando lugar e não situação. Eu tenho aqui um pronome relativo onde. Com o pronome relativo onde substituindo um antecedente que indica lugar, sua função sintática vai ser sempre de adjunto adverbial de lugar. Se o termo antecedente for uma situação e não um lugar, recomenda-se empregar em que, ao invés de onde. Como no exemplo. Aquela foi uma disputa em que todos saíram perdendo. Foi uma situação. Então, diferente da outra frase que é um lugar, eu emprego em que, no lugar, de onde. Todos saíram perdendo na disputa. Neste caso, um antecedente de disputa indica o ambiente, um contexto abstrato, mas também assume a função de adjunto adverbial. Para a gente compreender um pouco o que a gente viu hoje sobre pronome relativo, vamos resolver um exercício de fixação. Na primeira questão. Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos com os quais estão relacionados. Daí, denominarem-se relativos. Assinale-se o item em que não aparece um pronome relativo. Letra A. O que fazes não está correto. Letra B. A vida que levo não é fácil. Letra C. O caminho por que passei é um atalho. Letra D. Temos que trabalhar aos sábados. Ou letra E. O show a que assisti estava lotado. Qual dessas alternativas não se trata de um pronome relativo? A, B, C, D ou E? A resposta correta é a letra D. Temos que trabalhar aos sábados. Na oração, temos que trabalhar aos sábados, o que vai atuar como uma conjunção integrante. Introduz uma segunda oração que completa o sentido da primeira, e não como pronome relativo, porque ele não está substituindo nenhum nome que foi mencionado anteriormente. Já nas demais alternativas, o pronome relativo tem como função sintática evitar a repetição de um termo expresso. Próxima questão. Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente. A. O livro a que eu me refiro é Estrela da Manhã, do Manuel Bandeira. B. Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. C. A tese em cujos dados nos baseamos é esta. D. O tribunal do júri perante o qual o réu foi condenado foi implacável. Ou é o homem de cujo lhe falei ontem é este. Qual dessas alternativas o pronome foi empregado incorretamente? A, B, C, D ou E? No caso aqui, a alternativa é o homem de cujo lhe falei ontem é este. O pronome que melhor se aplica é o qual, porque eu estou fazendo referência a um nome, a uma pessoa, a um substantivo. Então, sempre o qual, o homem sobre o qual lhe falei ontem é este. Bom, hoje nós vimos um pouco sobre o pronome relativo, enquanto classe de pronomes, que substitui um termo da oração anterior e vai estabelecer relação entre as duas orações. Vem sempre para evitar a repetição e funciona como um termo de coerência e de coesão também. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.